Me dá as imagens do Japão que já tem notícia das famílias japonesas na Bahia, falando com seus parentes. Faltam as imagens aí. Cadê o Paulo Lavinsky? Bota ele no ar aqui, bota ele na tela aqui. Cadê? Cadê você, Paulo? A família já tem notícia. A família Kawabe, a família Kawabe, que mora aqui na Pituba, são nisseis, ou seja, filhos de japoneses. A senhora Kawabe conseguiu falar com os pais, o senhor Hiroshi e a mãe Kanako. Eles moram na cidade de Saitama, lá no Japão, próximo onde aconteceu o problema, o tsunami e também o terremoto. Eles sofreram as consequências do terremoto. Eles tiveram notícia dos pais. No entanto, Varela, eles não têm ainda, a família não tem contato com os quatro irmãos, os que moram lá naquela região. Eles souberam, através dos pais, que a polícia da província japonesa de Miyake informou que entre 200 e 300 corpos já foram encontrados na região costeira da cidade de Sendai. Essas são vítimas do tsunami. A polícia acredita que são corpos de residentes que morreram afogados por causa da onda de 10 metros de altura que atingiu o litoral. A família está abalada, eles estão tentando mais contato, não há contato com os irmãos e, por enquanto, é isso, Varela, que nós temos. Pelo menos a senhora Kawabe, que é uma economista que mora aqui há seis anos em Salvador, não foi trabalhar hoje por conta desse problema. Está aqui com os filhos, tentando mais contato. A Embaixada Brasileira deixou um telefone para que essas pessoas pudessem entrar em contato. Ela está tentando, desde as cinco da manhã, essas informações. E o que mais atormenta a família é a falta de informação. Eles não sabem como estão os quatro irmãos, se estão bem, se sofreram alguma coisa, enfim. Só tem notícias, por enquanto, dos pais, o senhor Hiroshi e a senhora Kanako. Ambos moram em Saitama, naquela região do Japão, próximo à Sendai. É uma região rural, próximo também de Tóquio, ali, Varela. Por enquanto, é o que nós temos, Varela. Ok, Paulo. O Paulo vai fazer uma matéria completa, não é isso? Para o Bahia Record, às 19 horas e 53 minutos, não é? Com o Juca Badaró e a Carolina Lima, vão mostrar essa matéria da família japonesa, tentando o contato com seus familiares no Japão. É bom lembrar, mais uma vez, são 250 mil brasileiros que moram, trabalham, vivem e fazem turismo no Japão. Tem muitos turistas brasileiros viajando neste momento. A Record, inclusive, conversou com alguns deles na madrugada de hoje. Tudo isso vocês vão ver nos jornais de amanhã, na tribuna, na tarde, no Correio. Por quê? Porque essa coisa toda que vocês estão vendo aí, foi nesta madrugada que a Record, tanto a Rede Record como a Record News, estão acompanhando noticiário de minuto a minuto lá do Japão. Vamos com a CNN e a NHK, essa outra empresa.